Olá, eu sou a Eni, sou professora de literatura no programa de estudos literários da Universidade Federal de Uberlândia. Sou escritora, pesquisadora e gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito de Mário de Andrade e o livro Macunaíma. Este ano nós estamos comemorando 100 anos de Semana de Arte Moderna. Então, qual a responsabilidade de Mário de Andrade, quem foi ele e o que mudou de fato na literatura. Então, bem rapidinho, vamos falar aqui algumas coisas. Primeiro, a respeito de Mário de Andrade, uma figura muito interessante. Sabe aquele erudito, daquela estirpe que a gente pouco encontra hoje? E a gente pensa que antigamente eles tinham mais tempo, mas não é verdade. Ele era um homem muito compromissado. Então, começa por aí. Ele era pesquisador do folclore, da nossa cultura. Estudou piano desde pequeno. Então, ele também chegou a dar aulas de piano. Ele viajou para o norte, nordeste, naquelas décadas iniciais ali do século XX. Imaginem as condições de transporte naquele tempo. Mário de Andrade nasceu em 9 de outubro de 1893. A semana aconteceu em 1922, em fevereiro de 1922. Então, ele estava aí com quase 30 anos. Ele foi um dos responsáveis para organizar e para ajudar a disseminar um novo compromisso de literatura. Como disse Osvaldo de Andrade, tentaram acertar o relógio aí, né? Que estava bem em descompasso. O Brasil querendo se modernizar, mas uma literatura ainda vinculada aos preceitos do século XIX. Bem, então, Mário de Andrade ajudou a implementar e a disseminar aí uma nova mentalidade cultural para o Brasil e, claro, a partir da nossa própria cultura. Ele vai fazer isso na sua prosa, na poesia também. Ele era poeta, músico, foi um romancista, contista e ele adorava folclore. Com suas pesquisas, ele acabou sendo aí um dos fundadores da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Bom, então, a erudição de Mário de Andrade foi importante para trazer um certo equilíbrio, porque a gente vê o modernismo como um movimento muito ligado à iconoclastia, um movimento de fuga total do passado, mas a coisa não foi bem assim, não. Mário de Andrade, ele diz em um de seus poemas, eu sou passadista, confesso, sou passadista. Então, ele trouxe equilíbrio, ao mesmo tempo que sua prosa incorpora a linguagem coloquial, a linguagem do cotidiano, Macunaíme é bem isso. Por outro lado, ele ainda traz uma carga bem forte da tradição clássica, cultural. Bom, além de sedimentar aí as novas pesquisas de folclore, além de fazer um apanhado da cultura brasileira, ele atuou firmemente na organização da Semana de Arte Moderna que ocorreu entre 11 e 18 de fevereiro de 1922. Então, quem é que vai falar? Quais poetas? Que músicas vamos executar? Então, tudo isso aí que exige de um evento, tudo que exige para que um evento seja, que obtenha sucesso. Mário de Andrade, como pesquisador apaixonado pelo Brasil, ele anotava frequentemente, fazia parte da vida dele, esse campo de observação, de registro das falas cotidianas, das nossas lendas. Ele recolhia histórias do nosso folclore, expressões, ditos populares. E tudo isso a gente vai encontrar em Macunaíma, que é de 1928. Esse livro é maravilhoso. Agora eu falo um pouquinho para vocês. Então, nessa prosa aqui, nesse livro de Macunaíma, ele vai incorporar a oralidade, a língua popular brasileira, a língua do cotidiano, coisas que a literatura passava ao largo até a Semana de 22. Então, por isso que foi importante o evento e as produções que ocorreram na década seguinte, sobretudo a década de 30, porque aí foi quando veio o ciclo da literatura nordestina, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, poetas como João Cabral de Melo Neto. Então, o Brasil realmente, a nossa cultura, passou a ser absorvida de forma contundente pelos intelectuais brasileiros. É comum a crítica dizer que Macunaíma, o romance Macunaíma, é uma rapizódia. Rapizódia é um termo musical. Mário de Andrade era músico. Por quê? Porque ela incorpora, incorpora tudo que a gente conhecia, supunha conhecer, ouvia falar, não só da cultura brasileira, mas de produções também que falavam do Brasil. Aqui, por exemplo, a gente tem a carta de Caminha, um exemplo só. E o próprio Macunaíma foi escrito também, baseado em pesquisas de naturalistas que passaram pelo Brasil, de historiadores que falaram sobre a Amazônia, não só a Amazônia brasileira, mas a Amazônia peruana, boliviana. Então, nós temos aqui, tem muita coisa que a gente vê. Ah, eu já li isso aqui em outro lugar. Ah, esses versos eu conheço. Ah, eu também conheço essa expressão aqui. Então, Mário de Andrade foi dando, mostrando, dando unidade a esse Brasil que é tão múltiplo, tão diverso. Já no título aqui, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. E esse título, assim, mexe com a crítica, porque até hoje não se sabe o quão era negativa essa atribuição aí ao caráter do brasileiro, ou se é porque era múltiplo mesmo. Mas, na verdade, todas as diferenças estão aqui organizadas nesse livro, nas aventuras de Macunaíma, que nasce no meio da mata, lá no norte do Brasil. E depois ele vai descendo. É uma geografia muito louca. Ela está sempre esbarrando no real e no irreal, até, inclusive, fatos históricos também, fatos míticos com fatos históricos. E Macunaíma nasce depois que ele perde o filho e a esposa, si, que era uma amazona, bem diferente do que se atribui às amazonas, que não gostavam de homens, se ela faz barbaridades com Macunaíma. Tem partes deliciosas aqui. Ah, uma coisa boa desse romance é que meus filhos leram comigo, eles eram bem pequenos ainda, tipo, acho que 12, 13 anos, e amaram, riram muito. É uma delícia. A gente se diverte demais com esse livro. Tá aí uma boa dica de leitura, tá? Não deixe de ler Macunaíma, não. Você vai se surpreender. Às vezes a gente acha que os clássicos, muitos clássicos, são chatos, né? Porque passam aquela aura, né? Do inatingível, do que não é desvendado. Não, não. É uma delícia a leitura de Macunaíma. Eu te asseguro, viu? Meus filhos gostaram. Bom, então, essa identidade múltipla do brasileiro e o Brasil múltiplo, ele está aqui. Eu vou ler um trechinho agorinha pra vocês verem, né? Mostra as nossas origens, o Brasil múltiplo aí, das três, né? Dos três povos, os indígenas, os africanos, os europeus. Então, como é que nós somos? E qual é a derivação dessa comunhão aí, né? Desse ajuntamento dos três povos. Então, ele vai dando unidade aí ao Brasil por meio das nossas tradições de norte a sul. Ah, tem o negrinho do pastoreio, depois tem nordeste, quase que no mesmo parágrafo você viaja de... É mítico, sabe? É muito gostoso isso, né? Como você está sempre esbarrando no irreal. Do real pro irreal, do irreal pro real. É muito legal isso aí. Então, a cultura múltipla do Brasil se funde na peregrinação dessa personagem. Por quê? Porque ele sai lá da tribo dele, lá no norte, com dois irmãos e vem pro sul atrás da pedra que ele perde, a Muirakitã, o talismã dele que foi presente de si. Então, a história é interessante como ela se desenvolve. É um herói pícaro, né? Ele mente, ele é esperto, ele... Lembra? É desse tipo do João Grilo, de Pedro Malazartes. Então, são heróis que a nossa cultura conhece, que, como se diz lá no alto da compadecida, se vale muitas vezes da mentira pra sobreviver, da esperteza. É assim, acho que vocês se lembram, como Nossa Senhora absolve João Grilo. Ele é forçado a fazer tais coisas. Mas a gente ri muito aqui com o Macunaíma. É muito legal. Então, ele... Sem nenhum caráter, o Macunaíma tá sempre mudando de opinião. Ele... Ele... Ele engana os irmãos, depois ele volta atrás, ele afirma uma coisa, depois nega, depois denega. É um homem em corpo de criança. Fala que ele ficou com a carinha enjoativa de menino, né? Macunaíma, aí, pra sempre. O refrão, por exemplo, ai, que preguiça, né? É intrigante isso, né? Na verdade, é... Bom, será que é o sol escaldante que deixa Macunaíma? Assim, sempre tão... Às vezes, ele tá fazendo amor com si e esquece, e fala, ai, que preguiça, né? É... É muito engraçado, mas na verdade, é uma provocação ao positivismo, eu penso, né? Uma provocação ao positivismo, ao nacionalismo, Ordem e progresso. Então, a... O momento era de contestação, o momento era de fazer... É... Duvidar de crenças passadistas que não levavam, às vezes, a lugar nenhum. É... E também, Mário de Andrade não deixa de lançar um olhar pessimista sobre o Brasil, porque no final, a tribo de Macunaíma está destruída, ele está também aduentado, morrendo, sozinho. Legal, muito bom mesmo, assim, a gente ri, a gente também fica reflexivo, né? Critica nessa obra também o academismo, o academicismo, tudo tem que seguir direitinho, a linguagem da academia, as criações da academia que vão fazendo moda, isso não está muito certo. Olha, mas é... Eu queria falar um pouquinho mais, mas sobre o... O Mário em si, mas eu vou a... Eu vou aqui falar pra vocês do... Um trechinho só, bem rapidão aqui, olha, quando nasce o menino de Macunaíma, e ele é o imperador, ele se casou com si, a imperatriz da mata, então todo mundo fica paparicando o menino, e olha, puseram todas as joias da tribo para que o pequeno fosse rico sempre. É cheio dessas coisas, Macunaíma nasce, batem na cabeça dele, ai, cresce, você ir pra São Paulo pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, esse conjunto nosso de cultural, migração pra São Paulo, tudo isso tá aqui. Bom, mandaram buscar na Bolívia uma tesoura e enfiaram ela aberta debaixo do cabeceiro, porque senão tutu marambá vinha, chupava o umbigo do piá e o dedão do pé de si. Vocês conhecem isso, né? A serpente vem, ela chupa o leite da mulher e bota o rabo na boca das crianças. Então, esse conjunto de tradições, de crenças, de folclore, tá tudo aqui na obra. Vocês viram, mandaram lá na Bolívia buscar. E outra coisa aqui também, né? Todos agora só matutavam no Pequerruxo. Mandaram buscar pra ele em São Paulo os famosos sapatinhos de lã tricotados por Dona Ana Francisca de Almeida Leite Moraes e em Pernambuco as rendas Rosa dos Alpes, Flor de Guabiroba e Portipadesco, tecidas pelas mãos de Dona Joaquina Leitão, mais conhecida pelo nome de Quinquina Cacunda. Filtravam o melhor tamarindo das irmãs Louro Vieira de Óbidos pro menino engolir no refresco o remedinho pra lombriga. Vida feliz, era bom. Então, todos os cuidados. vocês viram, foram lá na Bolívia buscar, é a geografia mítica, é o tempo mítico aqui e depois vai a São Paulo, vai lá em Óbidos, no Pará, por onde Mário de Andrade andou e trazem refresco pro menino. A criança morre porque, na verdade, a cobra vem e consegue envenená-lo, ele morre. Então, ele sepulta o corpo do menino, finaliza com isso. No outro dia, quando o Macnaima foi visitar o túmulo do filho, viu que nasceram do corpo uma plantinha, trataram dela com muito cuidado e foi o Guaraná. Com as frutinhas piladas dessa planta, é que a gente cura muita doença e se refresca durante os calorões de veia a sol. Leia, Macnaima, conheça um pouco mais dessa literatura clássica, nossa, maravilhosa, uma leitura bacana. Aqui, mostrando no finalzinho o nascimento do Guaraná, a origem da planta Guaraná. É claro que tem inúmeras outras versões. Olha, boa leitura para vocês, muito obrigada. Macunaima, o herói sem nenhum caráter. Tchau. Tchau.